Quando a gente fala em segurança, em violência, é claro que a gente quer a opinião agora dele, do nosso consultor de segurança pública, Coronel Maurício Yunis. Satisfação revela. Coronel, lamentavelmente, um final de semana violento, 20 corpos, como eu falei no início do balanço de hoje, 10 somente de por homicídio e esse fato aí, lamentável, vindo lá de Poço Redondo, o cidadão, de novo, o cidadão fica inconformado com o fim de um relacionamento, parece que está faltando mulher, eu não consigo entender uma coisa dessa, além de matar, tem 18 anos ela, a jovem, e aí comete o suicídio depois. Eu acho que é, sem dúvida alguma, um crime bárbaro, que também merece atenção por parte da polícia judiciária, no caso a polícia civil, para que se faça as investigações. Isso é muito importante até para se retirar qualquer dúvida. Agora, Tiago, tem uma informação que muito me preocupa. É no tocante a nova situação da distribuição da população em Sergipe. O que ocorre? Com a nova estatística do IBGE, nós temos algumas cidades que ultrapassaram 100 mil habitantes. O que isso representa? Representa que, inicialmente, os dados estatísticos apurados pelo governo federal eram simplesmente de duas cidades, ou seja, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Com novas cidades dentro desse contexto, no caso a cidade de Lagarto, o que nós teremos de dados estatísticos? É bom lembrar a todas as pessoas que estão nos assistindo, que nós temos a situação que algumas cidades em que as pessoas têm a sensação da violência muito elevada, elas não estão entrando nesse dado, nesse levantamento estatístico. E a gente acaba tendo, às vezes, uma falsa ilusão em que, em alguns locais, a violência vem diminuindo. O que demonstra é que, na realidade, a violência vem aumentando significativamente. E o que nós não temos é uma política de segurança por parte do governo para dar uma freada a essa situação. Você está me dizendo, então, que esses últimos dados que foram divulgados, até pelo próprio governo do Estado, o governo não levou em consideração esse aumento da população em alguns municípios? Em alguns municípios. O que nós temos é... os dados são levantados em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, os dados são levantados em cima dessas duas cidades. Bom, todos nós sabemos que, em Sergipe, nós só tínhamos, após o censo realizado pelo PGE, nós só tínhamos duas cidades. Cidades essas que eram Aracaju e Socorro. Então, eram nesses locais em que nós tínhamos os levantamentos sobre a violência. Enquanto isso, em outros municípios, com, às vezes, a população bem menor, nós tínhamos, sim, a onda de violência que não viravam a parte da estatística. Então, o que o governo federal repassa para, dentro daquele contexto a nível Brasil, então, de 74 municípios, nós, somente dois municípios, estavam dentro desse contexto. Isso é muito sério, viu, Coronel? Porque a gente sabe que esses números, esses dados, servem de estatística até para nortear um trabalho de prevenção que a polícia possa fazer. A política de segurança a ser adotada. Exatamente, né? Então, isso é muito preocupante para que nós tenhamos e possamos observar daqui para frente esses outros municípios que passaram a integrar essa população acima de 100 mil habitantes. Isso é muito sério, nós vamos acompanhar isso de perto, porque, como o Coronel mesmo disse, pode acontecer de termos aí uma subnotificação no índice da violência em todo o Estado, né? É verdade. Coronel Maurício Unes. Um abraço. Satisfação revela, hein?